Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui de muita chuva em vários municípios do Nordeste do Brasil. Acompanhe aqui no canal das Bravas do Fertão, deixe aquele like e compartilhe com os amigos. Acompanhe aqui no canal do Fertão. Aqui em Moreno, Pernambuco, muita chuva, graças a Deus! Graças a Deus é chuva! Desbravando o setor, Lucas! Muita chuva aqui em Moreno! Chuva! Muita chuva aqui no canal do Fertão. Muita chuva aqui no canal do Fertão. Muita chuva aqui no canal do Fertão. Vamos lá. Olha a benção. Olha a maravilha. Hoje é dia de enchente. Oh, aleluia. Minha cachorra aqui é direta assim. Seca mais não. Nossa cisterna está para sangrar. Capaz dela sangrar hoje. É maravilha de Deus. Aleluia, Jesus. Que benção. Olha a maravilha aqui. Tudo querendo subir para pôr em cima dos tubos. É muito bem. Isso é muita maravilha. Oh, aleluia. Olha isso aí. Olha. Aí. 26 de fevereiro aqui, ó. Fortaleza. Eita, menino. Eita, menino. Passou de do cor. É a água, menino. Aqui na cidade. Eita, menino. Caraca, fofa. Olha a minha barra aqui. Aqui em Marque, Ceará, menino. Olha aí, menino. Que beleza. Olha a água escorrendo. Hoje, 26 de fevereiro de 2024. Estamos falando aqui diretamente de Cauêras, Aliança, Pernambuco. Chovendo no Nordeste Brasileiro. Coisa linda. Mais um presente de Deus para nós, nordestinos. Que satisfação. Que alegria. Nós, nordestinos. E essa coisa maravilhosa. Chuva no Nordeste. E aí, loucas. Um grande abraço. Aí, vai aí para o seu canal, amigo. Tudo de bom. E que Deus abençoe a todos que nos assistem. Valeu. Eita, menino. Olha a situação aqui. E aí, o retorno aqui. Já está com as minhas aras. Aqui virou um açude. Valeu, meu Deus do céu. Aqui está um caso sério. Aí, ó. Há um trecho com lentidão à frente. Meu Deus do céu. O que é a situação? Olha. Olha aí. É água, viu? É muita chuva aqui com trovoada. Olha aí, os trovões. Muita chuva aqui no município de Paudalho, Pernambuco. Muita chuva aqui. A aldeia Camaragilha. Controvoada também, hein? Súria da Juiz de Paudalho, Pernambuco. Ótima que é a chuva nesse momento na cidade de Carquinha, Pernambuco. falando nela, olha ela aqui, chegou, eita glória, linda, estava com saudade sentindo falta, só passava de momento rapidinho aqui, estava chovendo aqui em outra região, aqui não era pirata, mas aqui estava no meu bairro, nunca mais, que tenha visto uma chiva linda dessa aqui, glória a Deus, Deus abençoe a todos. Bom dia grupo, invernadazinha aqui na cidade de Mata Grande, já está com uns 20 minutos mais ou menos, e começou, A Rio Água agora aqui no bairro do Janga, em Paulista, Pernambuco, hoje dia 27 de 2 de 2024. Olha aí meu amigo Lucas, daqui a pouco é água com força, viu, aí olha o canal aqui, livramento Paraíba, graças a Deus. Eita. que o trojão está embaixo, muita chuva aqui no distrito da Itapiona, Ceará, frito salgado, deve estar fechado, viu? Hoje tem chuva bastante em uma pessoa, precisamente no bairro de Paradide, nesse momento está caindo água, graças a Deus, eita maravilha, a chuva aqui é densa, água na rua é um pouco interessante, geral, está trancado o tempo aqui em uma pessoa. Aqui gente, a chuva chegando aqui, a cidade de Gurgião, na Paraíba, diretamente do sítio Quixava, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês, o tempo está maravilhoso, uma bênção do Senhor, Deus mandando chuva para nós todos, já já a chuva chega, Pai, aqui, a bênção. Olha aí, meu amigo Lucas, do canal José Adriano para o canal do meu amigo Lucas, Desbravando o sertão, aí, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, olha quanta chuva aí, meu amigo. Espero que vocês se inscrevam no canal aí, deixa seu like e ative o sininho das notificações, para quando postar mais conteúdo chegar até vocês. Olha, mãe, que chuva maravilhosa, aí tem que ir a chuva, né, a maior hora de tudo, muito massa, muito massa, muito massa. Então, vamos lá. E a chuva não para É muita chuva É muita chuva Eita coisa boa A serra grande acabou Tem mais serra não Só o local dela Eita rapaz É muita chuva Eita mais um vídeo Eita mais um vídeo Eita mais um vídeo Preário Eita mais um vídeo Agora Atene seu cl présent Eita mais um vídeo Eita mais É muita chuva é só isso a chuva boa é agora que vai ser mais aí aí ó aí a água é algo que fosse e tem que olhar a saída aqui olha a área saída toda e aí e aí e aí é algo que o berne é algo que o berne e aí 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 É água meu filho, é água Faz mais de meia hora que tá assim É água, é água, é água Quando fez o pincel que era naち toque Foi o trabalho sobre o fogo Foi oato no círculo do tempo E o tempo que você pôde Não tem muito interesse Não só que o banheiro Mas o bichão não é E o bichão não é , não é E os bichões não E os bichões não é E o bichão não é e os bichões não é E os bichões não é E os bichões não são Então vai assim E aí Bom dia, bom dia Como é que tá por aí Olha ela chegando aqui Olha o tempo como tá hoje E já tá chuviscando E aí Hoje vai ser o dia todinho desse jeito aqui Vamos lá Bom dia a todos que acompanham o canal Desbravando do Sertão do Galinho do Lucas Hoje, 27 de fevereiro, aqui no Rio de Janeiro, estado em Ceará 8 horas da manhã, mais uma sozinha aqui Pra ressuscitar nosso clima E aguardar nossas lavouras, graças a Deus Encher nossos rios e ar Amém Um abraço a todos Uma das cenas que estão nos acompanhando através do canal do Flamengo do Lucas Um bom dia a todos É, eu esqueci de mencionar o local Rancho Paraíso Município de Alagoa Nova Aqui o tempo como é que tá fechado, ó Agora mesmo deu uma paradinha, mas É uma chuvinha fininha Mas continuada, ó Entendo Aqui pra vocês do grupo Geralmente quando eu mando pra Pra Lucas Eu mando assim Faço vídeo Digo Aonde é E meu nome Aristides Para todos do grupo 11 horas e 54 minutos E a chuva Continua, menino Tchau, tchau Tchau, tchau Boa tarde pessoal Figuete Guaiuba Ceará, dia 26 do 2 26 de fevereiro Fortaleza, debaixo d'água Olha o seu labor Eu começo agora 3 de meia da noite Tem hora para parar não Está chuva, viu Está direto aí para o canal Está caindo uma chuvinha boa Aqui em Fortaleza 7